Fala pessoal, o Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo ponto com ponto net.org, mas ponto com Bom, perdão de início aí o barulho, o ruído, é que a máquina está funcionando e aí vocês vão escutar, e eu também estou sem microfone, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como substituir, trocar o filamento da nossa impressora 3D Bom, já aproveitando esse vídeo, logo início, vou falar algo diferente dos demais vídeos Deixa teu gostei, clica aí no sininho das notificações, se inscreve no canal aqui embaixo o botãozinho que vai ficar vermelho aí, o sininho é para você receber as notificações automaticamente como agora há pouco, acabamos de postar um vídeo que esse agora é uma continuação daquele Qual, Rodrigo? Bom, a gente mostrou algo sobre a impressora 3D? Sim! Falamos sobre filamentos 3D e agora a gente vai fazer a substituição do filamento que está na máquina que está parada e desligada por esse novo aqui, que por sinal é de uma marca bem renomada no Brasil 3D Prime Bom, então deixa o teu gostei, compartilha o vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram no LinkedIn Bom, para fazer esse canal aqui, crescer, porque se o canal cresce, a gente tem como continuar Beleza? Ah, mas Rodrigo, eu não gosto de impressão 3D Impressão 3D também é eletrônica, pessoal, tu gosta de CNC? Bom, comando numérico computadorizado É uma... nada mais nada que uma impressora 3D Ela não funciona sem uma parte eletrônica Fechou? Bom, então agora eu vou virar para cá A diretora vai vir gravar aqui, porque são minúcias Vamos pegar aqui a troca de filamento na prática Eu vou abrir esse filamento aqui que está lacrado na frente de vocês E a gente vai substituir Vai ligar a máquina e substituir um pelo outro Ok? Nada mais que isso Vídeo curto, vídeo breve, vídeo bem simples Mas ensinando a maneira correta de como substituir o filamento O que inclusive vale, já aviso aqui no início do vídeo Por isso que eu te peço o gostei Ah, Rodrigo, se eu quiser imprimir de duas cores O mesmo procedimento você vai ter que realizar Para substituir o filamento do azul A gente vai usar esse azul Tiffany aqui Para qualquer outra cor É o mesmo procedimento No meio da impressão, no final da impressão, no início da impressão Ok? Então bora para lá Novo está lacrado Primeira vez que eu vou utilizar o 3D Prime Esse vídeo é para isso também Filamento aí de impressão 3D 1.75mm PLA Ele é um PLA Azul Tiffany É aquele azul bebê Meio gayzão, não é? Mas tudo bem Vamos lá A diretora gosta dessa cor Vou abrir Pronto Agora perdeu o vácuo É um plástico até bastante bom Resistente, né? É Bom, então é o meu negocinho ali também que não está cortando Mas ó, pessoal, está aí Tirei o pacote Olha que legal Eles mandam ó, um ziplock Um novo plástico Não é ziplock não, ué Não Mas é um novo plástico, ó Dentro do rolo Pra quê? Pra que a gente possa... É um ziplock sim Legal, ó Isso é muito interessante Tem que falar a verdade Olha aí A 3D Prime Mandou aí, ó Juntamente Um ziplock Pra quê? Fatalmente Pra que a gente possa guardar o filamento novamente E lacrar Porque a gente sabe que isso aqui pega umidade Bem bacana A iniciativa O que mais? Ó Um problema Veio um Uma silica gel Pra tirar a umidade Legal Agora aqui é um problema Olha isso aqui Vejam isso Carretel quebrado, pessoal No transporte pra Manaus Amazonas Olha aí Carretel quebrado, pessoal Vejam só É daqui E aí é um problema, né? Ou melhor Não é um problema grave Mas é um problema Então fica a dica aí Pro pessoal da 3D Prime Quando enviarem aí Os produtos pro norte O correio não é muito cuidadoso Entende? Tá aí É triste isso E ó Que eles mandaram Eles mandaram na caixa de papelão Pessoal e tudo Mas infelizmente, ó Quebrou E Carretel da própria 3D Prime Também Tá Mas infelizmente Ó PLA Infelizmente Quebrou Não se tornou Um problema muito grave Mas eu não queria Que tivesse quebrado Porque Porque ninguém quer Comprar uma coisa Quebrada, né? Ou receber Então, pessoal É o seguinte Já abriu o filamento Vamos aqui pra máquina Vejam vocês A máquina A máquina tá desligada Ok A máquina está desligada E a gente tá aqui, ó Na extrusora Com o filamento Da Print Alot Vejam vocês, ó Cadê o zoom lá, diretora? É o mesmo filamento Ó É um PLA PLA Maxi Por sinal, muito bom esse filamento Bem resistente Mas a gente tem que o quê? Que tirar ele aqui Do bico Que ele tá aí E aqui da extrusora Tá? Bom Mas pra isso, Rodrigo O que você tem que fazer? Eu vou mostrar pra vocês Esse é o vídeo Vou ligar a máquina Ok? Primeiramente Tá aí Máquina tá ligada A temperatura ambiente Tá ali 25 graus Mas E aí, Rodrigo É só ligar a máquina E tirar o filamento Aqui, ó Lembrando Essa aqui é uma Ender 3 A prática que eu vou realizar Nessa impressora Funciona pra maioria Das outras impressoras Principalmente as abertas Que vocês vejam Essa é uma impressora aberta Ela não tem caixa E a gente quer o quê? Tirar esse filamento Mas, Rodrigo Então é só ligar E puxar aqui Não, não, não Não podemos fazer isso Por sinal Eu vou tirar aqui O meu limpador de filamento Tá? Tô tirando Porque não Não tem por que ficar Ah, e agora É só puxar aqui Vamos lá, diretora Mostra ali, ó É só puxar aqui, ó Olha aí, pessoal É só puxar aqui Não Não posso fazer isso Vejam A extrusora tá aí Ok? Eu não posso puxar ali, ó Por quê? Porque ainda tá frio Então o que eu vou fazer 85 graus Esse aqui mesmo, ó E aí vai ter que fluir Filamento Que, nesse momento Eu vou Extrair O filamento Que tá no carretel Que tá na máquina Ok? Bom Então vamos esperar Chegar a temperatura Porque se não Chegar a temperatura Não posso tirar Esse filamento ainda Ok? Ó Já tá lá É bem rápida A Ender 3 é rápida Tá vendo ali, pessoal? 146 Pra 185 Pessoal Chegou ali na temperatura Vejam Vai lá direto Dá um zoom aí Tá lá E Aqui já começa a fluir Filamento, ó Olha aqui, pessoal Olha aqui Viu? Ó Olha a linha Eu sou meio doido mesmo Eu toco no bico Quente Tá? Mas é que meu dedo Tem a casca grossa já E o que acontece Vejam vocês Já começou a fluir embaixo Então eu tenho certeza disso Eu agora vou Aqui em cima Diretora, tenta pegar, hein Agora é com você Aqui em cima O pessoal não tá aqui Bom, pessoal Ó Tá aqui Tá? Minha mão tá aqui Mudou a angulação da câmera Vejam Temos a extrusora Que é o sistema Bolden aqui E o filamento tá aqui Como a gente já garantiu Que tá saindo o filamento Lá embaixo Como a gente mostrou Agora Eu aperto aqui Na extrusora, ó Segurei E puxo o filamento, ó Ó Pronto Olha aí A ponta dele, ó Saiu Sai assim feio mesmo, Rodrigo Sai Tá? Bom Então agora Eu tiro esse filamento Que é o que eu não quero utilizar Saiu Tá? Ok E agora Eu tenho que cortar A pontinha do outro Bom, pessoal Tô com o filamento novo Tenho que agora Tirar aqui, ó Tá preso Ó Tirei Já quebrou Estranho isso, hein? Tá muito preso Será que tá quebradiço? Não pode tá quebradiço não Tá não Tá dobrando Ok Vamos agora Fazer o seguinte Eu tenho que cortar isso aqui Numa angulação Vou pegar aqui o alicate Numa angulação Diferente da que ele vem Pra ele poder Entrar melhor Ó Não corta reto Corta na diagonal Ó Pronto Vamos agora Vamos agora Colocar Isso aqui na máquina Ah, Rodrigo Mesmo quebrado É É a vida E Agora Me desculpa aqui A minha angulação Porque eu não consigo Bom, pessoal O ângulo aqui é muito difícil Mas vou tentar, ó Tá aí a ponta Vou apertar a extrusora Ó Não entra fácil Por causa da angulação Eu tenho que cortar de novo Isso aqui é um problema Recorrente Não sei se É fora Só acontece na Ender Mas Tem que cortar Num V Melhor Bom Vamos lá Primeira vez que a gente grava Esse tipo de vídeo aqui, ó Agora ele passou o filamento Então Beleza Passou Agora a gente Pessoal Tem que sair filamento aí no bico, tá? Tô empurrando ainda, ó Ó Tá lá Tá saindo aquele azul primeiro, ó Olha aqui Tirei E agora tem que sair o azul novo Tá saindo aí já Tá meio misturado ainda Porque o azul Tiffany é mais claro Rodrigo tá fazendo Tô empurrando lá em cima manualmente Ok, pessoal? Ah, mas por que que você não usa aquela Roldana lá O Knob pra empurrar? Eu prefiro a mão Tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí, pessoal Pronto Tiro aqui Na mão Vocês vejam Que saiu aqui primeiro, ó Tentar mostrar aqui Aquela parte Misturada com o outro E depois Já saiu O filamento Da cor certa Pronto Pronto Uma vez feito isso A gente tá com o filamento Substituído Trocado Da maneira correta E vocês observam Que ele continua saindo E por que que ele continua saindo aqui? Por causa Do bico Que continua Aquecido Vejam Sempre o bico aquecido, pessoal Sempre Tá? Se o teu material é PLA A PLA E a mesa? A mesa tá quietinha Deixa ela lá fria Mas É isso, pessoal Nada mais, ó Ainda vou dar mais uma Puxada aqui Por minha conta Pra sair lá embaixo Aqui no bico E aí a gente tem O filamento Substituído Vocês estão vendo? Bom, é isso aí Perdão pela filmagem Meio que amadora Mas é difícil pra gente O carretel tá aqui Tá quebrado Mas dá pra funcionar E Agora A gente tem 3D Prime Na Impressora Vamos ver Próxima impressão Eu imprimo 3D Prime E vou imprimir um vaso Fiquem ligados Que eu vou tentar fazer Um time lapse Da próxima vez Vídeos novos no canal Fiquem com Deus Um abraço E tchau Audio Jungle Audio Jungle